Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do grupo, do nosso amigo Paulo Rocha. Eu sou o Cotão de Conceição do Araguaia. Fui vereador por dois mandatos em Conceição, já fui secretário de Esporte, secretário de Meio Ambiente, secretário de Junto de Obras. Eu estou aqui para parabenizar o nosso amigo Paulo Rocha pelos seus 70 anos de idade. E por a luta do Paulo Rocha no estado do Pará e por Conceição do Araguaia, principalmente. Paulo Rocha colocou várias emendas por Conceição do Araguaia. Aqui no beiradeiro, aqui no beiradeiro do Rio Araguaia, colocou emenda para a Praça da Santa. E várias outras emendas para asfaltamento na cidade. Então, Paulo Rocha, precisamos muito de você como nosso parlamentar. Que continue sempre nessa luta. Você não pode sair da política. E tem um grupo muito bom em Conceição do Araguaia para te apoiar. E quero te falar que sempre estamos com você, companheiro. Um abraço. Muitos anos de vida e felicidade. Que Deus te dê muita força para lutar cada vez mais por nós. Um abraço, meu irmão. Muitos anos de vida e felicidade. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Vamos lá.